Boa tarde pessoal, Carlos em Brasil. Hoje dia 2 de setembro de 2022, eu estou aqui no Museu do Automóvel em Curitiba e vou fazer um passeio aqui para mostrar os clássicos que ficam no acervo do museu. Logo em exposição aqui, virado para a rua, tem um Chevrolet Bel Air, tem um vidro na frente. Esse é o prédio do complexo do museu. Ali está o meu trovão. É uma construção antiga e bonita. Essa ala do museu é dedicada a carros de corrida. Uma fórmula Indy, 920 cavalos. Olha que curioso, uma Stock Car, mas é uma Maserati. Peugeot 307 com 450 cavalos. Um modelo brasileiro Aurora, 240 cavalos. Esse foi um protótipo, um Mantia, 180 cavalos. E uma McLaren Fórmula 1. Pertenceu ao Emerson Firtipaldi. Em 1974, já tinha 500 cavalos. Essa foi a sessão de veículos de corrida. Um show aqui, hein? Olha aqui, Peugeot. Seguindo nessa sala, temos um Mustang da década de 90. Corvette, um Clássico Monza, Opala, um Belo Fosca Preto, Carmanguia, Maverick, e esse Uno. Nessa belíssima sessão, modelos realmente clássicos. Antigos e clássicos. Isso aqui é a coisa mais linda daquilo que tem. É. 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 É.